Embora já tenha sido uma esperança para milhares de imigrantes, o mar Mediterrâneo vem se transformando em uma grande sepultura. Em 2015, mais de 30 mil pessoas cruzaram o Mediterrâneo para a Europa. Com a chegada do verão, esses números devem crescer, assim como as tragédias. O número de mortos até agora nesse ano já é 10 vezes maior comparado ao mesmo período do ano passado. Budista, cristão, hindu, judeu, muçulmano, líderes religiosos de todo o mundo se reuniram na Assembleia Geral da ONU na semana passada para debater sobre a tolerância, reconciliação e como enfrentar o extremismo violento. Acabar com essas divisões enraizadas na desigualdade é crucial para conter o descontentamento e a frustração que frequentemente levam à violência. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, destacou o papel fundamental dos participantes para alcançar esses esforços. Os problemas enfrentados por 370 milhões de indígenas em todo o mundo foram o centro da atenção do Fórum Permanente sobre Questões Indígenas, que abriu a sua 14ª sessão com a performance de Alexander Kulish e Antonina Nufrieva, em um cerimonial de boas-vindas do chefe da nação, Onondaga. This is our way to be, no matter the number of people at one place are gathered, that this should be first in order the giving of thanks. Now then, we will respectfully kindly as one put our minds together. Entre os temas da agenda dessa sessão estavam desenvolvimento social, suicídio de jovens, mudança climática e os direitos humanos. Dirigindo o seu fórum, o vice-secretário-geral da ONU pediu que Estados-membros garantam a inclusão dos direitos dos povos indígenas na atual agenda de desenvolvimento global. Let us strive to ensure that the economic, social and cultural rights of indigenous peoples are fulfilled, rights that are essential to basic dignity and, in fact, to survival for all of us.